em outros planos. Ah, não acredito, a Jana é traidora! Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Real World, na nossa colônia dos Arco-Técnicos, em busca do Arco-Nexus. Vamos lá, eu preciso aqui começar a mexer nesse episódio aqui com a parte de um quartel melhorado para eles e também já começar a colocar as novas bancadas de trabalho, porque, se eu não me engano, eu já liberei já a de costura, mas eu nem coloquei. Vamos aqui no Old Style aqui, fogão elétrico, aqui ó, a bancada de costura. Eu estava olhando aqui, eu tenho a impressão, eles estão ignorando o conforto, é isso mesmo? Eles ignoram o conforto? É isso mesmo, né? Provavelmente por causa do traço. Beleza, exterior, humor, diversão, descanso, é isso mesmo. Eles não precisam nem de cadeira, né? Tá, então vai ficar essa bancada aqui, aí a gente vai colocar mais algumas coisas aqui, mais alguns armários. Vamos acelerar no nível 2 aqui. Os armários de ferramenta aqui, né? aqui para quebrar as pedras mais rápido, né? Fazer o serviço aí das pedras mais rápido. Pelo menos vai 200 de aço em cada um. Aqui dá para pôr 2 de boa, né? E aqui também, aqui dentro também conta. Só que eu vou colocar essa, isso aqui eu vou tirar depois, né? O local de fabricação, porque eu já pesquisei, se eu não me engano, a fabricação de drogas. Deixa eu ver. É, eu tô pesquisando produção de despertar, mas na realidade eu deveria tá pesquisando, acho que usinagem. Acho que usinagem, acho que é o quente pelando aqui, hein? A prostética, eu ainda não liberei porque eu preciso da usinagem. Então vamos em busca da usinagem, pesquisar, beleza. Aí aqui, laboratório ok, tem aço já que o suficiente pelo menos por enquanto. Opa! Broto de casulos gauralianos. Muito bom! Onde tá? Isso aqui já é da... da 1.3, né? Isso aqui. Já é da 1.3. Vamos colher. Quem colhe é o Samuca. Já colhendo, já tá vindo já. É... Teve uma atualização, né? É... Tá diferente de quando ele foi lançado, esse broto. Agora tá... tá escalando com... com o cuidado de plantas aí do... do colono. Deixa só ali... Cortar. Pimba. Peraí, já carrega já aqui, mano. Ah, ele não faz. Droga. Deixa eu priorizar o transporte o mais rápido possível pra não, né? Pra não correr o risco. É... O que eu queria fazer? Eu queria já definir onde é que é o meio do meu mapa, que eu tava pensando em colocar o broto no meio do mapa. Como é que é uma maneira simples de você encontrar o meio do seu mapa? Tem mods que fazem isso pra você, né? Mas caso você não tem o mod, eu utilizo esse método aqui. Eu pego os planos aqui. Esse mapa aqui, se eu não me engano, ele tem 230, né? É... 230 de área útil. Então isso quer dizer que o meio dele é 115. Né? Se o meio é 115, então isso quer dizer que a diagonal também tem 115. Então eu vou colocar aqui 50. E aí mais 50. aqui, certo? E aqui eu vou colocar 15. Aqui. O meio é aqui, ó. Aqui é o meio. Então eu vou remover todo o resto aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Beleza. Então o meio é aqui, ó. A partir daqui a gente tem o meio. Eu vou aproveitar e já vou fazer os planos já pra... Pra identificar totalmente aí o meio. Né? De cima pra pra eu ter uma noção de... De simetria, né? Podia afastar um pouco mais o mapa pra ficar mais rápido isso aqui. Opa! Aí. Ok, mas agora eu me perdi. Onde é que é o meio mesmo? É o burro mesmo, né? Onde é que era essa bagaça aqui? Agora eu piso... Eu não puxei pros dois lados. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver. Tem uma missão aqui. Besta imparável. O desertor. Vamos ver essa besta imparável aqui. Vamos nas preferências de recompensa. Eu não quero favor. Eu só quero itens. Aí. É... Hipertecido. 31 hipertecido. Não dá pra fazer muita coisa com isso aqui, não. Plastearço eu vou precisar depois pra parte da prostética. É... Os caravanas de Renistia estão sendo incomodados por um bando de dois Sphinx Cats, caçadores de humanos. Ok. Dá pra aceitar isso aqui. Eu vou pegar pelo componente avançado e pelo plastearço. Aceitar. O desertor. É... Valentim, um bombardeiro de fogo do império. Valentim. Neuroformador de Psylink. Ah, tá. Ele vai passar a localização. E eu aceitar por Valentim. Eu não tenho informações disponíveis para o Valentim. Então, Valentim, não. O braço pra C. Isso aqui também não. E aí eu acabei de perder aqui qual que é o meio, né? Mas aqui tá mais fácil porque eu já sei onde que é. Eu já peguei pela diagonal, né? 115... Vai dar aqui. Pronto. Resolvido. É uma besta mesmo. E aqui? Aí. Pronto. Agora eu já tenho minha linha de simetria. Para aqueles que gostam de simetria, deve estar agora... Regogizando, né? Pronto. Agora eu sei onde é. Exatamente o meio do meu mapa. É aqui, ó. Nesse ponto aqui. Vamos lá, então. Então eu já vou isolar essa parte aqui. Droga, tem um pantanozinho ali. Eu vou isolar essa parte aqui. E vou isolar essa parte aqui também. Pegar tudo pra mim. Ô, pantano mardito! Pegar essa parte aqui. Cheio de pantano aqui. Tá. Já vi onde é que é. É aqui, ó. Aqui. E aí meus colonos vão ter acesso a essa área aqui. Porque aqui já começar a montar a nossa base, né? Vamos lá. Deixa eu desconstruir... Desconstruir não. Vou colocar uma porta aqui, né? Estrutura. Portinha aqui pra dar acesso pra lá. Talvez mais uma aqui também pra... Caso aconteça uma emergência. Pedrão tá dormindo. Mas já vai acordar. Então vamos acordar ele antes um pouco. Aí. E depois que ele fizer o que ele tá fazendo, ele prioriza esses dois projetos aqui. E o Samuca? Samuquinha, meu amigo. Você vai plantar a árvore gaureliana. Tem um lêmuri louco. Onde ele tá? Ok. Ficar esperto com isso aqui. Hum... Pera aí. Cadê as portas? O que aconteceu? Porta de madeira. Tá. Preciso cortar um pouco mais de madeira. Ah, tá. Ele entregou o material. Entendi. Entendi, 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 entendi. Beleza. Pedrão. Não sei o que você tá fazendo, mas... Prioriza esse murão aqui, porque você é o cara. Depois prioriza esse aqui também. Se fizer assim, acho que é o suficiente. Será que eu tenho granito suficiente pra isso? Não. Tudo bem. Ele vai ir fazendo aos poucos. É... Eu queria fechar essa área aqui antes de começar a árvore gaureliana. Vamos acelerar aqui mais um pouquinho. E eu vou produzir um pouco mais de blocos. Beleza. Grupo caçador de humanos. Vamos ver o que nós temos aqui. Deve ser os... É. É os gatos. É os gatos da missão. Só ver, gatinho. Vem bichando. Deixa eu ignorar aqui a diminuição de velocidade. Eles vão vir por cima. Pedrão é... É safo. Pera aí, Pedro. Pronto. Pode cair minha recompensa. Obrigado. Chegou aqui pra mim aqui, ó. 17 plástico e aço e um... Foi easy. Essa foi easy. É... Chumo. Por favor. Prioriza aqui fazer uns bloquinhos. É, na verdade, eles não trouxeram nada pra cá dos blocos, né? Dos blocos que eu tinha colocado. Samuka, eu ia fazer um pouco mais de... Faz o seguinte, Samuka. Esse bloco aqui é de mármore. Ele não faz auxiliando. Tem que ser o Pedro e o... É. Vou botar os dois pra fabricar bloco aqui. O Pedro e o Chumo. Pra gente poder terminar esses muros logo. Porque o Pedro, eu acho que ele tá indo dormir já. É. Tá indo dormir. Descanso já zerado. Beleza. Vou começar a providenciar as outras bancadas aqui. Remover isso aqui. Vamos lá. Produção. Bancada de drogas elétrica. Bravo. É... Má temperatura. Ok. Ah! Pegando fogo, bicho. Deixa eu ver. Tá. Bancada de drogas. O que mais que eu preciso? Produção. Eu preciso de... Cervejaria. Porque eu vou ter lúpulo, né? Também. Então, por enquanto, pelo menos, vai ficar aqui sim. Uns barrilzinhos de fermentação aqui em volta. Acho que aqui tá bom. E... Não, não e não. Isso aqui eu vou perder menos recurso, né? Se eu utilizar uma elétrica aqui. Remover essa aqui e colocar uma elétrica. Acho que vai ser melhor que essa aqui. Então, vamos desconstruir essa e trocar. Chumô. Colocar o... Microgerenciar o colono pra fazer uma tarefa é tipo colocar sub-10, né? No One. O cara... Ele vai ficar fazendo lá até cair duro no chão. Acima um pouco de aço. Pesta. Ih, alguém entrou aqui. Pera aí. Chumô ficou atordo. É, muita coisa de uma vez. Calma aí, pô. Stent. Veio com uma roupa... Cheia de espinho. Qual que é a sua pegada, Stent? Você... Plantar 7. É médico. Comilão vagaroso e misandrista. Concorda com os memes femismo. Entende. É uma mulher de 45 anos. Agora ela faz parte dos mecatrônicos. Do... Da nossa religião arcotécnica. Ainda bem que ela já entra já com... Com a nossa ideologia, né? Religião não. Com a nossa ideologia. Aí fica com o boost já de pensamentos uniformes. Ok. O que nós precisamos que ela faça aqui? Primeira coisa. Eu quero que... Copiar aqui... Isso aqui dela. Stent. Eu preciso de mais uma cama pra ela. Então... Construir uma cópia. Pode ser aqui. Stent. Entrou no meio de uma festa. Bom, vamos lá. Como os próximos que iam entrar são dois homens. E no caso aqui entrou uma mulher. Então é claro que essa moça aqui vai ser a Jana, né? Sem sombra de dúvidas. Vamos lá. Vamos trocar o nome dela aqui. Jana. Pronto. Temos agora uma moça na colônia. Né? Não é só mais cueca, não. Precisa dar uma melhorada nessa cadeia aqui, hein, mano? Precisa dar uma melhorada nessa cadeia aqui. Vamos lá. Vamos pegar mais aço. Cadê o Samuca? Vai, Samuca. Prioriza aqui. Precisa desse aço. Eu queria mexer com a parte do... E aí, Pedro? Vai ficar só nessa... Essa vida boa? Olha, a Jana é braba também na construção. Nem tinha visto. Ah, é verdade. Muito bom. Essa muca atordoou. Logo agora. Vamos colocar... É... Dar uma acertada nas prioridades. De alguém... Preciso plantar essa árvore logo pra começar a gerar os bichos que... Falta madeira pra construir essa cama. Vamos colocar aqui o podar. Muito alto pra todos. E aí, quando eu precisar de madeira, rapidamente eu vou lá e pego. Visitante, visitante. Que zona é essa aqui, mano? Virou fluxo aqui? O Pedrão tá no talo ali, hein? Presente do povo de Gágoba. 118 de prata. Os caras tão... Aí sim, hein? Tão esbanjando. É... Essa muca tá meio zoada ali. O Pedro, talvez, ele possa terminar isso aqui. Não, ainda não. Mas tá quase pronto aqui em cima do muro, ó. Vai lá, Pedro. Prioriza aqui. E depois prioriza aqui. Que eu acho que vai ser o suficiente já pra terminar, né? Olha lá. Boa. A Jana chegou pra ajudar ele a construir. Pronto. Tá fechado aqui, né? Aí, boa. Temos um perímetro já. É... Vamos pegar aqui a semente. Gauranlena. Gauran... Gauran... Gauranlena. Nossa, eu tava lendo o Gauraleana. Gauranlena. Ela cabe... Ela usa quatro de espaço. Oh, de novo esse bicho. Mas só tem um lugar só pra ele vir. Então ele vai vir por aí. Ela usa quatro de espaço, se eu não me engano. Um de espaço? Achava que ela usava mais espaço. Será que mudaram ela? Não sabia que ela usava um espaço. Só não achava que ela usava quatro. Mas ok. O Shumo pegou o artista. Não quer dizer nada. Tá, o Samuka. Depois que acordar, Samuka. Na verdade, ele não tá tão ruim de descanso. Ele nem precisava estar dormindo agora. Ó. Caramba. Aí, a Jana tem a caminha dela. Opa! Pesquisou usinagem. Depois da usinagem, vamos pra prostética. Aê! Agora vamos lá. Vamos fazer esse troço funcionar. Para não, Samuka. Para não, que você tá indo bem aí. Já minera aqui também depois. A Jana também constrói bem. Então, vamos lá. Então, depois disso, eu vou fazer uma limpa no mapa. Deixa eu até expandir essa zona aqui. Para trazer para cá todos os blocos de... Que tem disponíveis, né? Como é que tá aí a situação? Por enquanto, acho que eu vou deixar a Jana do jeito que ela tá. Ela tá indo bem. Não vou priorizar ela muito, não. Seria interessante, talvez, colocar ela para fazer um pouco de auxiliar. Porque tá meio embaçado o negócio aqui. Erupção solar. Beleza. Então, nós estamos sem comida. É, esse é o problema de... É, esse é um problema. Vamos ficar comendo comida crua quando não tiver eletricidade. Talvez seja interessante aí já providenciar. Opa! Já tá aqui dentro, já. Ela veio com faca, a Jana. Acho que eu não tenho nenhuma arma para ela. Será que dá tempo dela vir para cá? Ou o bicho aqui dentro, hein? Sacanagem. Olha. Não bate na minha porta, não. Sem vergonha. São dois? São dois. A Jana e o Samuka pode... Deitar os dois na facada. Deixa eu dar um pouco mais de espaço aqui. Ou são os três que estão... Não, só dois mesmo. Porra, mas... Tinha que ser aqui dentro os bichos... Vai. Já chega atordoando, Samuka. E já deita na porrada. E a Jana também. Não é não? Orra, a Jana tomou uma paulada de graça. A Jana vai segurar no peito. Ô, mano, você não vai bater, não? Boa. Ok, o Samuka... Caramba, mano. Ele ficou parado olhando. Os caras arrebentando a Jana. Ah, filha da mãe. Putz, no meio de uma erupção solar. Que sacanagem. Já pega a medicina aí. Já cura ela. Nice. Erupção solar não vai acabar nunca, não? Aí, só porque eu falei, acabou. É, eu preciso fazer aqui a bancada de... Cadê? Essa aqui, ó. Não tem aqui? Nossa, a Jana tá com muita dor. Bancada... Aqui, ó. Bancada elétrica. Uma cópia desse funil. Passar pra cá. E aí, esse funil aqui eu vou desconstruir pra fazer a bancada aqui. Nesse ponto. Ascensão real. Beleza, eu não vou pegar essa missão não, que por enquanto eu tô focado aqui em outros planos. Ah, não acredito! A Jana é traidora! Não acredito! Boa! Fui tapeado. Tem que deitar ela na porrada, né? E depois prender ela. Eita, ela é uma porrada! Ela já tá meio zoada já. Tá, eu vou tentar trazer ela de novo, tá? Ela já tá com nome. Ela não é ruim. Ela não é ruim. Então vamos capturar ela e vamos tentar trazer ela pra colônia. Não como escrava. É... Ela morreu? Ah, lindo! Matei a Jana! É, Jana, sua estadia na colônia foi breve. Ai, meu Deus do céu, meu. Não deu nem pra começar. Trabalhar, gente. Prioriza. Desconstruir esse funil aqui primeiro, depois você come. Aí, boa. Porque eu vou colocar aqui uma bancadinha de... Elétrica de açougueiro. Temperatura aqui dentro, menos oito, beleza. O arroz em si... Nem tem tanta necessidade do arroz ficar... É... Na geladeira. Ele demora 40 dias pra estragar, se eu não me engano. É, 40 dias! 40 dias é quase um ano no jogo, mano. Tem um lugar ali pra enterrar a Jana, beleza. Mas acho que a gente não liga pra cadáver. Tá faltando componente. Tem que botar o Samuka pra pegar um componente aqui. Samuka. Será que dá tempo dele pegar tudo? Acho que não. O componente é um pouco mais duro. Deixa ele pegar uns dois. Dá pra acabar um pouquinho ainda. O humor dele tá caindo rápido. Chega. Pronto, pode ir embora. Agora acho que o Pedro consegue terminar a bancada. Ele já tá trabalhando já nisso. Tá fechado aqui. Não foi plantar árvore? Faltou o Samuka e plantar, né? Ok. O que que tá acontecendo? Pera aí. Ele não tinha que ir plantar? Tá, tudo bem. Ele tá dormindo agora. Deixa eu ver aqui. Como é que tá? Ele tá com dois aqui. Vamos colocar um no agricultor que eu acho que agora ele vai. Ele vai querer plantar, né? Na verdade. Tá, pera aí. Vamos cancelar então. Plantio. Beleza. Terminou a peça da prótese. Pera aí. Deixa eu dar uma diminuída aqui que senão eu não consigo. Agora temos prótese, mas eu acho que a bancada de prótese eu não consigo fazer, porque acho que é preciso de plastiaço. E eu ainda não tenho. Plantar um fiozinho do diabo também depois. Some a... Eu lembro de ter feito isso aqui já em outro save e eu podia... Aê. Até que enfim. O que tava acontecendo? Ele não faz isso? Ah, ele faz sim, ó. O que que tava acontecendo? Caiu uma shuttle aqui perto. Ô, louco. Independente. 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 Tá. Capturar. 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 E a gente finaliza o episódio assim. Aí no próximo episódio eu coloco ali pra... Pra plantar essa árvore. Eu não tava entendendo por que que tava acontecendo aquilo, viu? Eu não tava conseguindo priorizar o plantio. Não tava aparecendo o... Pra plantar ali. Sei lá o que aconteceu. Aí de repente apareceu. Mas ok. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Temos três convidados, entre aspas, né? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau, tchau.